É galera, pra vocês agora aqui ó, um torresminho, eu tô meio zoado que eu fiz a cirurgia, tô parecendo um ET, ET telefone em minha casa, mas aqui pra vocês conferirem ó, ó, isso daqui eu já, ontem eu pré-cozinhei, dei uma fritadinha, deixei em repouso de 12 horas no álcool, e agora aqui como se pode ver aqui ó, o fogãozinho tá a milhão, ó, tá esquentando aqui a gordura, a gordura do mesmo torresmo que tá lá, e já já vou pôr pra fritar, pra ele ficar crocantinho, pra poder assistir o jogo, beleza galera? Não repara não tá os, os defeitos aqui, que não é de fábrica, que é de fábrica que eu arranquei, logo logo vou tá zerado, mas aí, ai aproveitando ó, um bolinho que eu fiz hoje ó, ó, chique hein? Rapaz, acho que eu vou mudar de profissão, acho que vem ser motorista, tudo que é coisa, vou ser cozinheiro, vou ser a dona do lar, como minha mulher fala, porque eu que faço tudo agora, beleza? Um abraço, curte aí galera, um abraço, tchau! Vou colocar a tampa aqui galera, o negócio aqui tá louco, aí ó, agora, ai, agora tá estourando, tá até me queimando, ó, daqui a pouco vou mostrar pra vocês como vai ficar pronto, fui, sempre tá mexendo, pra não, pra não, pra ficar todos iguais, entendeu? Tá mexendo aqui ó, pra poder ficar todo crocantinho, se não fritar uns, uns ficar crocante e os outros não. Dou uma mexidinha aqui ó, misturo bem, dou uma paradinha, daqui a pouco mexo de novo, e assim vai. Aí galera, prontinho, ó, olha só, crocante, vou mostrar pra vocês aqui ó, tá até estralando ainda, ó, ó, tá quente a colher. Ux, tá bom, olha só, olha só.